Bom, vamos falar da música de janeiro a janeiro, segunda parte, tem um ritmo diferente aqui, tá? Ele é um pouco mais difícil de tocar, mas ele melhora na condição de quando a gente vai cantar a música, que é isso aqui, ó. Tá? Então é assim, ó, baixo, baixo, cima, cima, abaixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima, baixo, baixo, cima. Ok, então na sequência vai ficar assim ó, 1, 2, 3, 4, Sol, Lá, Ré, Sol, Dó, Lá, Ré, I menor, Dó, Ré, Sol, I, Dó, Ré, Sol, Dó, Sol, Dó, Ok? Então procurar fazer primeiro mais devagar, né, baixo, baixo, cima, baixo, Faz só a sequência 1, Para depois dar uma acelerada para quem tem uma certa dificuldade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.